E aí pessoal, tá quase finalizando a pescaria. Aqui é meu prêmio. Tem quantos aqui? Três. Ó, três. Ah, tá suzinho, vai. Quatro. E aqui mais três. A companheira ali tá vindo com mais umas três. Três? Deixa eu chegar aqui, ó. Quase finalizando já a pescaria. Pescaria top de linha. E aí, ó. Levanta as suas aí só pra encerrar aqui. Aí, ó. Mais duas. Bom demais. Pescaria top de linha. Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. É, ó. Não viu. Você vê se é ver aí, cara. E aí, ó. E aí, ó. Quanto logo a carne de brilho aí? Nossa, gente. Vou não cortar aí, se ele tá parado, se ele aqui, e a boca não para. Cadê a bicha? Pescaria não acabou não, de caputo não Isto não se acha mais Então vamos lá né, atrás de mais Vamos lá atrás porque o motor meu já está quase fundindo Aí se chegar a fundir eu só vou na bangela Daqui pra lá Chegou um engarrafamento aqui Aí ó, maravilha Esperar vocês descem mais um pouco Até isso aí pessoal Tem mais um belo vídeo aí Beleza? Deus abençoe a todos Até os próximos vídeos Até mais Se não pegar mais eu volto a filmar aí Tchau 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 Acabou de pegar uma Está muito longe Olha lá, levantando Finalizamos a pescareia Olha aqui Finalizamos Olha só aqui Três Mais três Mais duas Mais cinco aqui Olha aí, olha Maravilha Olha a cara do menino Que mais pegou Pegou os cinco Aí, olha Ah, meu peito também cobriu Então é isso aí, graças a Deus Tudo correu em paz Só afundiu o motor do meu barco Mas não chegou Deu para chegar ainda Agora que o alívio Olha aí Agora que o alívio Não tem Vai para aqui Vai lá Vai lá Vá lá Vai lá Vá 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 lá Tem mais um ali ainda Toma um né Bil Bom demais A chegada Pode pegar tudo E ontem A pescadinha até boa Eu não peguei nada É isso aí pessoal, até o próximo vídeo Até mais, tchau